Em primeiro lugar, o primeiro ato do teatro mental nunca é consciente. Nós estamos num teatro, um belíssimo teatro. E nós temos três peças teatrais em cartaz, versados da minha obra. Está aqui meu querido amigo Mateus, que faz um brilhante trabalho na peça O Vendedor de Sonhos. Mas o primeiro ato do teatro mental, diferente no teatro das peças, ele é inconsciente. E produzido em frações de segundos, por fenômenos que nós não percebemos. Eles são inconscientes. O primeiro fenômeno é o gatilho da memória. O gatilho, ele dispara em nuvens. Eu estava, antes de ontem, dando uma conferência para a International Policy Association, para as mulheres policiais da Interpol, da Europol, da Polícia Federal e assim por diante. E essas policiais portam armas. E essa arma tem um gatilho. Eu gostaria até que eu visse o palco. Se pudesse colocar, por favor, a luz de volta. Para mim é muito importante, para que eu possa olhar nos olhos dos meus alunos. Se não incomodar vocês. Sim, uma arma tem um gatilho. Mas o teu cérebro tem milhares de gatilhos. Nesse exato momento em que eu estou falando, o gatilho da memória está sendo disparado em nuvens. É o primeiro fenômeno inconsciente. É o primeiro copiloto do eu. Dessa complexa aeronave. Ele dispara e abre janelas. As janelas contêm milhares de dados. E a área da ponta de uma caneta tem milhares de janelas. E você não sabe quais delas são traumáticas. Ou killers. Killer quer dizer matador, assassino. Uma janela que não assassina, obviamente o outro. Mas assassina, ou asfixia, ou debela sua autonomia, sua autoconfiança. Sua capacidade de ser líder de si mesmo. De dar respostas inteligentes. Todas as janelas traumáticas contêm fobias, irritabilidade, ansiedade. Baixo limiar para suportar frustrações. Então vejam bem. As janelas traumáticas ou killers, elas têm características muito importantes. E dependendo da quantidade e qualidade das janelas traumáticas, você vai ter uma pessoa tranquila ou irritadiça. Uma pessoa autônoma ou descontrolada. Uma pessoa que é bem-humorada ou extremamente pessimista. E as janelas traumáticas ou killers, elas têm o seu outro lado. O lado oposto da moeda. Que são as janelas lights. Que ilumino eu. Que liberto eu. Que te dá margem para você caminhar de maneira inteligente e altruísta nos mais diversos ambientes. Elas contêm apoios, prazeres, capacidade de você gerenciar riscos. Gerenciar sua emoção nos focos de tensão. Dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Elas contêm sua segurança. Elas contêm sua segurança, sua sensibilidade. Portanto, as janelas lights estão lá na sua psique, permeada no córtex cerebral. E dependendo da qualidade delas, você vai ser uma pessoa saudável. Ou uma pessoa que tem características de personalidade doentes. Ainda que a sua doença ou essas características não definam um quadro psiquiátrico clássico. Como um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. São ideias fixas. Por exemplo, de que a pessoa, ela precisa passar por debaixo de um viaduto várias vezes. Até chegar em casa, depois do trabalho. Porque se ela não faz aquele ritual, que é a compulsão, que obedece a ordem da obsessão, que são ideias fixas, algo dramático vai ocorrer no caminho. Ou alguém pode morrer na sua família. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Quando o eu deixa de pilotar a aeronave mental, o eu deixa de ser o diretor do script, o executivo da mente humana, e ele terceiriza para os copilotos, os atores coadjuvantes no primeiro ato do teatro mental, as mais importantes reações. As doenças mentais, sejam elas clássicas, definidas pela psiquiatria como toque, transtorno obsessivo compulsivo, como síndrome do pânico, como depressão, os vários tipos. A depressão bipolar, que alterna entre uma excitabilidade, uma euforia, um fluxo dos pensamentos e da fala enorme com um estado depressivo, de isolamento, de ensimesbamento, de dor emocional, o desprazer de viver, às vezes curso até com ideias de suicídios. Então, essa flutuabilidade da bipolaridade, da depressão, é um quadro clássico. Ou um quadro de esquizofrenia, a perda dos parâmetros da realidade, onde uma complexidade enorme de pensamentos sem vínculos com a lógica, sem vínculos com o que sou, o que os outros vivem como sou e quais são os meus papéis sociais. Essa ruptura da lógica, dos pensamentos, que está presente na psicose, é um quadro clássico. Mas tem muitas pessoas que não têm nenhum quadro clássico, porém, elas têm uma hipersensibilidade, pequenos problemas têm um impacto muito grande, então a emocionalidade dela é hipersensível. E uma pessoa hipersensível é ótima para os outros, mas um carrasco de si mesmo. Uma pessoa hipersensível, como eu disse, vive a dor dos outros, ela não apenas pensa no futuro, mas sofre pelo futuro. Ela não apenas pensa no passado, mas ela rumina mágoas, perdas e frustrações. Então, uma hipersensibilidade, ainda que não seja categorizada pela psiquiatria e psicologias clínicas, ela traz muitos transtornos, gera angústias enormes e, consequentemente, pode propiciar as doenças mais clássicas. Ou uma mente acelerada, agitada, inquieta, onde se precisa fazer muitas coisas para sentir experiências pobres de prazer. Se você acelera as turbinas dos aviões, você ganha produtividade. Se você acelera o processamento dos chips, você ganha produtividade. Se você acelera o processo na empresa, você ganha produtividade. Mas se você acelera demais a sua mente, você perde em produtividade. A psique humana não pode ser hiperacelerada, porque se você hiperacelera... Meu dedo está na direita ou na esquerda, senhor? E agora? Uma situação produtiva, rica, você tem parâmetros. Está na direita, na esquerda, usando a metáfora do meu dedo. Se você produz pensamento dentro de uma velocidade capaz de dar margem para você construir ideias brilhantes, raciocínios eficientes, Ok, mas se você acelera demais, você vai perdendo os parâmetros. Na direita ou na esquerda? Esse é um grande paradigma, meus queridos alunos. Um grande paradigma. A mente humana, ela não pode ser acelerada excessivamente, se não os prejuízos para a saúde mental, para a construção de relações saudáveis, para relacionamento do ser humano com ele mesmo e para a construção de habilidades fundamentais, como pensar, anti-reagir, trabalhar, perdas e frustrações, ter autonomia, são completamente comprometidos. Vocês nunca ficaram perplexos que um adolescente de 10 anos ou um pré-adolescente de 10 anos é tão novo, tão imaturo, mas a maioria dos animais já são idosos? Ou um computador de 4, 5 anos já está envelhecido em termos de seus processos, dos avanços? Vocês nunca ficaram impressionados que para ensinar uma criança a ter autonomia ou um adolescente para ter resiliência, não se curvar a dor, mas escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes é tão difícil e adultos com 40 anos ainda são emocionalmente imaturos, o seu eu não tem grande autonomia, demora tanto. Sim, demora muito, porque janelas solitárias não mudam a personalidade. E aí Obrigado.